Olá pessoal, quero acompanhar meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na região da Canugolândia, Distrito Federal Eu vou mostrar uma escada que eu acabei de completar É uma escada que o cliente queria Ela é uma parte em balanço E a outra parte com viga central É uma escada mista Desde já eu quero pedir a vocês Quem não é inscrito no canal que está vendo esse vídeo Se inscreva Deixe aquele joia E deixe suas dúvidas, sugestões Que em breve eu vou postar mais vídeos Está num espaço De 2,65 Por 1,80 Os degraus ficaram com Com 18 Os degraus estão com a altura de 18,5 Por 30 Sendo que livre Livre vai ter 28 Esse degraus vai ter aquele beiral sobreposto Eu falei nos vídeos anteriores Aqui devido ao espaço Eu tive que criar o leque Para não bater a cabeça na laje Na subida Aquela subida tem 2 metros Ali da laje Até aquele degrau Vai dar 2 metros A altura que está no limite E aqui eu fui dividir o patamar Está 95 Essa escada 95 de Bargura E aqui eu fui dividir o pato leque Como aquela parte é em balanço E essa outra parte é com viga central Foi deixado um concreto de 9 centímetros E a viga central também de 9 centímetros Normalmente quando a escada é só viga central Eu deixo um concreto de 8 Entre 7 a 8 centímetros Mas como tem uma parte em balanço Para ficar igual A espessura Ficou todo com 9 centímetros de espessura Eu vou mostrar de baixo Para vocês verem Olha como é que ficou a minha mesa pessoal Outro detalhe importante É ver a referência do contrapiso Aqui eu peguei com o pedreiro O começo da obra A espessura do que vai ser Que vai levantar aqui Da viga baldrame É em relação ao primeiro degrau Aqui vai aproximadamente uns 5 centímetros Foi dado desconto Para não ficar Não dar diferença na hora do revestimento Em cima é a mesma coisa A laje aqui no caso está sendo um espelho Aí já foi dado o desconto Do contrapiso lá na laje Vou mostrar do outro lado Para vocês que estão Vocês que estão construindo E quer ter uma escada dessa Em sua residência Essa viga ficou com uma amargura de 15 E aí eu consegui deixar uma ferragem Com um strip de 20 E do fundo até no canto do degrau 18 centímetros Mostrar esse ano para vocês Para vocês virarem o alinhamento Aqui como sempre Eu gosto de trabalhar com a viga mais 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 vaga Eu estou trabalhando com a viga de 50 Na parede Embutida na parede 50 centímetros de altura 50 Sendo que Aqui vai sobrar aproximadamente uns 10 centímetros Em cima Acima do concreto do degrau E no fundo Aqui eu vou mostrar para vocês Aqui eu fiz essa dentada na tábua Para apoiar todo o degrau Eu preguei umas tiras de madeirite O degrau não cede Na hora da concretagem E também essa dentada ajuda A manter o alinhamento O alinhamento fica Aqui eu estou utilizando madeirite de Eu estou utilizando madeirite de 13 milímetros Para ficar de 13 milímetros E aí eu coloquei duas tábuas Você pode observar que o degrau não Não sela Dessa distância O concreto é de 9 centímetros Retinho Mostrar outro ângulo aqui Mostrar outro ângulo aqui Para vocês A viga central Aqui foi feito o engastamento Aqui na laixa Ali será a entrada principal Aqui é a posição Para a pessoa Entrar na porta Vai vir a parte Da escada em balanço O degrau todo vazado E essa escada vai estar Dividindo em dois ambientes Para não ficar Aquela vigona aparecendo na lateral Que a gente preferiu Com a viga central Aí dos dois lados Aí qualquer um dos ambientes Vai ter a visão lateral da escada E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí